O Amor de Jesus O Rio que deságua sobre o mar É o amor de Jesus Cristo, meu irmão Feito com renteza só pra te salvar Esta ilha de solidão Como o sol que brilha forte em pleno céu Como a própria chuva fina de verão É o amor de Jesus Cristo por você Quero iluminar a sua escuridão O amor de Jesus é a própria luz Que ilumina a sua vida tão escura O amor de Jesus ao céu te conduz Ele arranca esse mar de amargura Como o Rio que deságua sobre o mar É o amor de Jesus Cristo, meu irmão Feito com renteza só pra te salvar Desta ilha de solidão Como o sol que brilha forte em pleno céu Como a própria chuva fina de verão É o amor de Jesus Cristo por você Quero iluminar a sua escuridão O amor de Jesus é a própria luz Que ilumina a sua vida tão escura O amor de Jesus ao céu te conduz Ele arranca esse mar de amargura Ele entra no vulcão mesmo em erupção Pra salvar a sua vida, meu irmão Ele morreu numa cruz pra ser teu salvador É mais forte que a paixão este amor O amor de Jesus é a própria luz Que ilumina a sua vida tão escura O amor de Jesus ao céu te conduz Ele arranca esse mar de amargura O amor de Jesus é a própria luz Que ilumina a sua vida tão escura O amor de Jesus ao céu te conduz Ele arranca esse mar de amargura O amor de Jesus é a própria luz Que ilumina a sua vida tão escura O amor de Jesus ao céu te conduz Eita, ranga, esse o nome é madura Daniel Cachimiro